Eu tô tentando gravar umas playzinhas aqui pra postar lá no... No corte? Fala da foda. Ah, eu ia perguntar isso pra Chico quando eu terminar essa partida. É... Só vai postar vídeo no teu canal principal quando eu lançar o jogo no Brasil? Só quando eu lançar, mané. Não vale a pena porque, tipo, não tá dando view, tá ligado? Entendi. Não tá dando uma view legal. Isso que... botar o título em inglês. Não, não pega, mané. Os gringos também não tá pegando muita view, não. Não tá não, mané. O jogo não lançou global, pô. Os gringos jogam pra caralho e, tipo, não tem view. Vai, separa, separa, galera. O Ferg também não tá postando vídeo, não, né? Não, o Ferg não. Até, tipo, não sei se tu conhece o Itismago, cara, o top 1, tipo, tem... É, sei lá, 9 mil pontos e, tipo, ele pega... É, 4 mil views no vídeo dele. Por enquanto, por enquanto tá desse jeito, cara. Por enquanto vai ser difícil. Esperar, lançar global, aí vai ficar... Fica mais de boa. Aí fica melhor, mano. Mas sabe qual é o que eu acho que vai acontecer, meu? Eu acho que vai acontecer com o BG, mano. O pessoal vai jogar só TPP, mano. Ah, pode ser, mano. Por isso que eu tô fazendo conteúdo pros dois. Mas eu acho que o FPP vai tá forte também. Porque o... O FPP do... O FPP do... Jogar de Wingman. O FPP do coisa foi sabotado, mano. Do PUBG. Eles mataram o FPP, aí ficou foda. É porque, tipo, eles fizeram o campeonato, né? É. Sacanagem. Foi gente atirando aí? Tá atirando, atirando. Tá atirando. Fora. Por alguém. Ó. Vou dar scan neles. Na ponte, na ponte. Ah, tô vendo. Tomou uma da... Wing. Ou outra ali também. Tô. Ele tem um. Saiu. Tem mais um na aberta. Tem um ali, ó. Tem um ali, ó. Quebrei do prédio. Eita na vida. Nossa, tomei uma bala aqui. De sniper. Tem nego de sniper aí. Ele lançou o colete. Cara mini, cara mini. Marquei. 1, 8, 8. Tem um lá em cima, ó. 1, 2, 4. Tem um lá em cima, ó. Tem um lá em cima, ó. O teste está tolo, mano. Olha o teste lá. O teste está tolo, mano. Tinha uma bala. Tinha uma bala no... Vou recuar. Recuei. Ah, o robôzinho aqui. Vou pegar o robôzinho aqui, galera. Estou tolo, estou tolo. Quer dizer, estou fora de combate. Tenta fugir aí, teste, se conseguir. Estou no prédio. Reloading. Acabou a bala de... Tem uns três aí, ô. Tem um em cima. Preparam ele. Vou matar. Batei. Pularam. Pularam. Um foi de rala aqui. Tem um lá em cima. Pirei. Reloading. Ele acha que ele vai levantar, mas ele vai... Vai tomar... Vai tomar a pavor agora. Reloading. Eu tomei a pavor também. Acho que vai... É capaz de descer aí. Eu peguei o que desceu. Eu peguei o que desceu. Eu peguei o que desceu. Reloading. Reloading. Só 30 segundos left on the clock. The rings... In combat. Reparei. Reloading. Acertei um tiro de 20, né? Pô, cadê os caras que caíram aqui, mano? Pare de movimentar agora, que não é maluco. E atire em mim, por favor. Piranha. Estou correndo, velho, velho. Que raiva ali. Cuidado. Jogadores de TPP, belai. Caraca, na moral, essa... Essa arma aí de... De... Energia, pelo amor de Deus, mané. Está muito forte, mano. Puta que pariu. Essa arma no close combat, cara. Seu, cara, é muito... Ela demora muito, cara. Pra... Se o cara é bom de mira, ele te derrete, fi. Mas aquela dourada... Mas aquela dourada dela é muito boa. Eu amo ele. Tô tentando pegar e deixar o longe, mas... Ficou no meio, vou marcar eles Pô, eu vou é? Chega close, chega close Chega close Bebeu a Rafe Tomei, tomei Nossa bateria Ah velho Caralho, nem fudendo Cara Caiu Tebrei o que tem Vou tentar comigo Tentei um aqui Foi tudo, foi tudo Ae Filoscopio ta estranho Aumentar tudo Puts mano, peguei o pente estendido até que enfim Cadê de onde tu tinha tomado o tiro Foi de trás Vamos lá Fazer uma cobrança Pegar um colete aqui nesse drop Pegar um colete aqui Reloadando, reloadando Oh ministrão, eu vi que ta jogando sem mira nos videos do youtube, ta jogando aqui também sem mira? Como assim sem mira? Ah na carabina sem mira tipo Ah sim, quando... O foda é que ele bota mira automática, as vezes eu uso a AR-301 com mira, agora eu to de 2x com ela Tô dando preferência nela sem mira mesmo de longe Tô dando preferência nela sem mira mesmo de longe Tamei Tamei Ó, comigo comigo Marquei um em cima Eu tenho um dentro aqui, eu tenho um dentro Nossa, a lifeline tomou muito Tomou, tomou, tomou a lifeline Tem um em cima ali Menos 140 aqui comigo Entendeu? Menos 140 ai ó Vixe, é o carro Ele ta ali ó Contacto com o target, usando raffle Reloadando o inimigo Tem o Rafe Menos 60 Menos 60 nele Ele ta escondido ai dentro Caiu Ela ta embaixo, ela ta embaixo Deve ter alguém com selfie ai É o Rafe Eu matou teu inimigo Pega ai o bagulho teu Caralho, fulo, coxa Coxa, não fulo ainda Pô, ministrão, comprei o tablet hoje, mano Qual? Comprei o da Xiaomi lá, o 5 Ah, a Mi Pad 5 né É bom, já chegou já Rodou o PUBG um pouquinho, mas Eu me lembro Tipo, bastante queda de FPS Aqui comigo, comigo Caraca, tomei muito Tô em cima, tô em cima Tô em cima Tomei de longe Aqui nas minhas costas Tô vendo de longe Vai descer, será que? Cadê a lifeline bolada aqui Quebrei o de cima Nem ouvi esse cara Caraca Tipo, jogar com mira aqui é muito ruim, mano Eu não matei esse cara por causa da mira, velho Puta mira horrorosa, mano É porque, tá tendo um bug no jogo Enquanto mira cai FPS Pô, a mira tá... Nossa, vai dropei meu... Vem cá, vem cá, eu bota o robô Caralho, eu dropei A minha Glauber, velho Ô diabo Matei o cara Vem, corte o cara Pelo amor de Deus Pelo amor de Deus Pelo amor de Deus Deixa a Glauber pro pai Deixa a Glauber pro pai Deixa a Glauber pro pai Puta mira Pelo amor de Deus Pelo amor de Deus As outras mira, os cara que jogaram Têm um grau ruim Falaram que tipo, não dá pra jogar com mira 3x, 3x, a laga tá dando uma lagada, cara. Tem uma hora que o jogo congela, filho. Quando eu mato alguém, dá a congelada. É. E às vezes, quando eu não mato, ele congela. Quando, tipo, dei muito dano, ele pum, congela. Aí o cara vai e me mata. Ah, pô, isso aqui já era bonito no celular. Não, não, é do jogo. É, não, o jogo tá na pica mesmo de jogar, filho. Eu tô vendo os mano lá do NA, tipo, eles descrimando, assim, com muita gente aqui em vivo, reclamando muito, filho, porque o jogo tá errada muito quando tem muita gente perto. Aí, tipo, os caras jogando naquele celular chinês, como é que é o nome? Magic. Pô, passou alguém voando, viu uma sombra aqui. Ah, não, é a sombra do Touch. Será que pediram, tem alguém ali pra lá, mané? Vamos dar uma olhada lá. Já aprendeu o FFD Hop, já? Já. É só... É, tipo, é que alguns personagens parece que faz mais fácil do que outros, mané. Pelo menos eu sinto isso. Parece que eu tô jogando de Wraith, pega mais. Certeza. Acho que a Lifeline também faz mais. Faz, faz, sim, mané. Entendeu? O, o, o patch... O patch eu sinto ele muito pesado, mané. Acho que é um carro, tá vendo na casa. Tem. Não, não, é pra ir. Perdido na play. É, não caiu. Não, tá aqui, mané. Não, tá aqui, mané. Tem mais, tem mais. Eu acho que tá no... Homem. Recharja as chaves. Todo time tem um caution nesse jogo agora, velho. É. Aí, alguém explotou. Eu não sabia que explotava quando eu tomava a gás dele. Tô vendo? Tô vendo? Tô vendo. Tp1 é de 90. Caiu. Aí, eu tiro o Crabber sem crenhar. Ah, só tinha ele. Eu vou apagar os dados pra pegar esse aqui, né? Que eu botei. 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 Que eu botei joga uma custom. Custom o que? Pra ver se rodava mais liso, velho. Custom? Não, não. É tipo...